Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. Dudu MC mandando freestyle ao vivo no PODE... Pá. Do canal... Cortes, pode pá. Play. Aí a live, nossa, ela acaba por volta de 5h40, né? Que a gente tem que buscar as crianças na escola. Deve. Pô, queria um óculos. Queria um óculos, pai? Eu. Eu. Queria um óculos escuro, é que às vezes... Oxi. Foi isso mesmo que eu entendi. Tipo assim, eu queria um óculos... Eita, poxa. Ele tava rimando. E o... E o Igão achou que ele queria um óculos. Ele já tava rimando. Ele já tava rimando. Aí ele acha que é um óculos, aí ele apontou assim, tipo, tô rimando também, pô. Achei que era óculos de grau. Pô, queria um óculos. Queria um óculos, pai? Eu. Eu. Queria um óculos escuro, é que às vezes enxergo melhor quando penso. E se eu olho em volta com mamas fodas à minha volta, eu me sinto mais tenso. Mas se eu tô com o Igão, emite que ela sabe que é assim o clima tá propenso. E eu não paro, eu só faço, realizo. Me apresento de novo, meu nome é Dudu. Frouchboy, AK, sou das ruas do Espírito Santo. Alguns não reconhecem, mas outros conhecem minha voz quando eu canto. Eu visto a camisa tipo um manto. E se eu entro em campo, eu só saio driblando. Alguns manos tão falando do jogo, mas acho que eles só tão falando. Eu sigo jogando e comandando esse ataque. O verso na hora é livre. Aham, diferença é nitidigão. Alguns falam e gente vive. Tipo assim, lá da quebrada direta. Alguns manos do Jaçanan e outros de Osasca. Eu vim de Vitória, mas a Vitória tá em mim. Eu não trouxe ela num frasco. Eu boto todos esses manos num barco. E minha cidade, ela é portuário. Vit deu um amamentado, então minha mente vai dar uma viajada. Eu rimo pausado, é que eu gosto. Alguns não entendem qual é da minha levada. Quando era mais novo, eu só cantava. Hoje minha vida é outra parada. Hoje se eu volto pro Beco, o Mbappé me espera com aquela na cinta. Aquela que seu mano disse que tinha quando era novo, mas nem viu ainda. Nem com a caque do segurança e nem pra impressionar que a novinha linda. Que tava no camarim perguntando se ele era bandido e viveu a vida. Ele não era. Caiu por terra a mentira que você conta. Para de tentar contar essa história pronta. Que você veio da favela, que seu mano passou mal, fumou ponta. Mas quando o plantão chamava, fala onde que você tava. Tonte a mente, mas você não aguenta. A verdade é diferente quando ela aparece, um se ausenta. Outros se apresentam, outros tentam correr. Outros falam e não aguentam. Eu posso até tentar gaguejar. Não consigo é que eu sou penta. Sempre campeão, indiferente da situação que Dudu se apresenta. Eu não coloco palavras na boca de ninguém. Mas tiro palavras de um lugar que você nem imaginava que lá tem. Tipo esse flow que eu fiz todo acelerado e picado. Pra ninguém tentar replicar. Mas provavelmente se você ver no YouTube. Amanhã algum MC já vai tentar. Porque eu sou referência. Antes da adolescência. Tipo estilo e reverência. A Kanye West eu faço a aparência. Haja paciência. Sou o primeiro tipo reverência. Eles tem isso na consciência. Mas não consegue pôr a mão. Tipo não consegue dizer a verdade. Sobre o que eles fazem. Sobre quem foi a referência. Tipo. Nego qual é sua base? Quem que você copia todo dia. Pra falar que você é original. É só pra novinhar que você gosta. Não admitir que você é um paga-pau. E que você só se vete igual eu. E o meu mano da rua de cima. Tipo que se não fosse o Dudu e outros mano. Ele nem tinha começado a rima. Ele nem tinha descido o beco. Pra saber o que que rola na rua de baixo. Então se você não vive o mesmo que a gente viveu. Nego sossega o facho. Eu tava lá na mata com um índio. Meu mano conecta esses fáceis. Eu faço isso parecer um emprego. Mas na minha época era só um presságio. Na verdade era tipo um prefácio. Hoje em dia nós vive o pós-fácil. Se olhar na garagem ou no tênis. Provavelmente sempre vai ter um tarro. É o mesmo preço. Eu não me importo. Eu só paguei o meu. Já que você tem sua caminhada. Corre tipo vai correr no breu. Porque a luz não aparece por nada. Eu lembro quando faltou luz lá em casa. Ninguém tava pra me perguntar. Se faltava algo e não faltava. Nada era o que eu ia falar. Tipo assim. Mãe. As coisas não estavam tão boas. Mas eu corri atrás e falei que ia acontecer. E olha agora numa boa. Tentei falar que um dia eu ia parar de sumir. Mas só que eu nunca mudei. Eu sou o filho ausente. Tipo o que eu sempre critiquei. Olha o que eu me tornei. Eu pareço meu pai. Quando eu era mais novo. Trabalho no tanto. Tipo meus sobrinhos não sabem por que eu sumo. Mas eles já sabem que eu canto. Me veem na TV a maioria do tempo. Eu nem tô no Espírito Santo. É que quando eu era mais novo. Nem imaginava que eu ia lucrar tanto. Olha o quanto eu me espanto. Tipo. Olha o lugar onde eu tô. Era um sonho. Tá no pó de pau. Hoje eu realizei. Vão pro próximo amor. Tipo. Se ela quiser ir pra próxima. Vai perguntar por que que você parou. Mas. É que o homem é uma máquina. Ele nem pensa no que ele falou. Por isso que minhas atitudes. Vivo de consequência. Ele vive de aparência. Eu posso ser o primeiro. Mas não vou ser o primeiro a desistir. Isso aí é decadência. Eu sou o primeiro a insistir. Nos meus. Tipo na rua. Você lembra? Esse nego se falou e te avisou. Quando eu era mais novo. Eu vou virar uma lenda. Eu já nem tô no começo. E nem perto do final. Às vezes até me esqueço. Que tem um instrumental. Porque se eu fecho meus olhos. Eu rimo sozinho. Eu fico mais sentimental. E se eu falo a coisas que parecem verdade. Talvez isso seja real. Tipo naquele Natal. Em que roubaram o meu único telefone. Se não fosse aquilo. Eu acho que você nem saberia quem é o homem. Naquele dia. Eu me lembrei de onde via meu ódio. Eu sentia fome. Hoje em dia. Provavelmente. Tem dez celulares. Me filmando um drone. Onde quer que a gente passa. Eu vou passar de bonde. Nós é febre tipo long. Tipo seu mano. Disse que é skatista. Mas ele não colava no mesmo bonde. E hoje ele. Caralho. O bicho é fominha de microfone. Né mano. Calma. Calma. Respira. Ele não respira. Respira. Ele é intenso mano. Absorve. O bicho é um milhão de milhão. Mas na verdade é milho. Parece o Visconde. Meus milhão são reais. Meus milhão estão no beco. Meus irmãos estão no gueto. Meus irmão tudo misturado. Uns brancos. A maioria é preto. Mas a maioria é pobre e louco. Todo mundo aqui passou sufoco. Se eu mando um dado em... Se eu mando um dado em um pio. Se nós dão um toco. Tipo basquete. NBA. É a ascensão do gueto. Se você ver Louis Vuitton. Provavelmente vai estar no preto. Ou provavelmente vai estar no mítico. Se a atriz não tem. E se não está no mítico. Ou no igão. Provavelmente é com ninguém. Porque a exclusividade chega para a gente antes. A diferença entre quem influencia e que é irrelevante. Que isso? É que você pensa na gente antes de acordar perante. A situação que só acontece. Parece que eu estou no inferno de Dante. Tipo segunda-feira eu acordo e eu sinto calor. Terça-feira eu acordo e eu sinto sozinho. Quarta-feira eu estou na casa. Maior que minha casa antiga. Parece um ninho. Quarta-feira eu já nem sinto amor. Quinta-feira é a rotina do mano. Sexta-feira nós luxando de novo. E geral na boate está sempre olhando. Sabado é a solidão. Domingo é a grana rolando. Segunda volta pro treino. Esse mano está correndo na esteira. Por isso não está se aquecendo. Corri em São Paulo e vi a estrada mudar. Passei da Moca até BH. Tem os manos que falam do Serrão. Mas nem sabe onde é. Ele não foi colar. Eu colei na favela canjinha. Ele disse. Meu mano. O que você está fazendo? Eu disse. Mano. Eu também já não sei. Mas eu acho que algo está acontecendo. Em 2016 o Cris me avisou. Tipo. Dudu está desenvolvendo. Mas eu não tinha noção. Tipo. O tráfico. Onde será que eu estou me envolvendo? Agora eu estou em 2023. Nem sei o que é veneno. Só que ela mina. Quando tirar a roupa. Provavelmente ela vai estar descendo. Tipo. É minha vez. De ser o maior que eu estava pensando. Hoje eu me inspiro em várias pessoas. Mas provavelmente eu inspiro alguns manos. Tipo. Esse tênis demorou alguns meses para chegar. Mas eu comprei em anos. Enquanto as vezes parcelei. Não teve parcela. Eu só estava comprando. Mas eu não lembro quando foi a última vez. Que eu pensei em um boot novo. Ou quando foi a última vez. Que eu fiz algo de relevante para todo o meu povo. Será que foi o meu último lançamento? Ou foi a blusa do momento? Ou aquele cabaço lá da rua de baixo. Perguntando de apartamento. Ou será que foi minha tia feliz? Porque foi lá me chove. Eu evito esse sentimento. Provavelmente algum ponto. Parente meu por alguma coisa que eu estava provendo. Seja um churrasco na laje. Ou seja um freestyle na base. Ou seja uma casa lotada. Não importa o que for nós que faz. E seja o final de uma frase. Ou seja um livro inteiro. Eu sou maior do que o mano que passa esse dia. Tweetando dentro do banheiro. Falando que ele era um. Falando que ele era um ice. Dudu agora não precisa de um gás. Dog beat na minha mão ele faz. Hoje eu não me sinto tão capaz. Acho que eu estou nervoso demais. Se ele soltar outro beat. Eu posso mostrar como que faz frio para os meus rivais. Oh Dudu calma aí irmão. Pediu mais. Pediu outro beat. E ele não ia parar. Agora eu aqueci mano. Posso fazer outro? Aqueceu agora. Tava nervoso. Que moleque absurdo. Eu acho que eu aqueci. Eu aqueci. Meu Deus do céu. Até a próxima. Tchau.